E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rimo de noite ou rimo de cedo, olho no fundo do olho para eu poder ver o meu reflexo e ver se eu começo a sentir medo. Porque quando eu olho pra você, mano, eu só vejo um paspalho. Você acha que você é árvore no rap? Você é só quebra galho. Eu sou a semente, a árvore vê mais pra frente. Infelizmente quem não vive o que eu vivo, parceiro, nunca que me entende. Pega a visão. Você falou que veio devolver a surra, então você não bateu, você tomou. Parceiro, não me leva a mal, seus raps são tudo um cocô. Não, meus raps não são um cocô. Tá ligado que você é um paspalho? Você falou que você é semente, meu rap é ruim, sementes pra caralho. Vai tomar no seu cu, mano, você é infeliz. Você é semente, eu tô nesse solo porque eu sou muito mais raiz. Muito mais raiz aonde não leva a mal, você tá echapando. Discordou até do sabota e quer achar que desse jeito você passa de ano. Tá tudo voando, não me leva a mal. Red, pago a sua passagem pro seu imposto ir lá tomar um pau. Tá ligado, mano? Você não arruma nada. Minha culpa não é minha se você assume tudo de cara fechada. Mano, tá ligado que agora eu já te alago. Rap é isso, cuzão. Diálogo. É diálogo mesmo, é um debate. Se você não aguenta, não aguenta. Fazer o que? É um combate, parceiro. Agora você vê um salve dos pimenta. Os moleque que é bom. Chega tranquilo e agora você tá tirando. Red Bull pagou sua passagem. Apanhou lá eles, falou. Volta andando. Tô ligado, você tá de marola. É um All Star, mas já foi um de 12 bolas. O sul viu em cima, arriou. Igual que tu fez com o pneu do trator. É gordão, eu rimo até a Misterdown. Vou te prestar o sutilhão da minha irmã. Tá ligado, mano? Tô de brincadeira. É a vaca do Todd, a vaca lenteira. Seria engraçado, isso seria o fato se o surfão já não tivesse esquecido o sutiã no meu card. Eu me pegaria emprestado. Se não é maldade, você quer rimar comigo, você é um engraçado. Ai, maluco. Se não é maldade, meu mano, eu já tô cansado. E separado meus tênis, dos tênis que eu tenho amassado. Sinceramente, meu querido, agora, você não é maluco. Esse tênis também era branco antes de você colocar no micro-ondas. Tá ligado que eu coloquei o tênis no micro-ondas, meu mano? Tua vacilão. Mas quando tu tá com fome no micro-ondas, você coloca até a mão. Eu parei que ia te emprestar o sutiã da minha irmã, mas aí foi um engano. Já que ela esqueceu da sua casa, eu tenho certeza que tu já tá usando. Qual é o problema do Johnny? Toda semana ele vem fissurado em peito de homem. Acasiada, o problema desse cara eu não sei. Acho que ele não é mais MC, ele quer virar o Dr. Ray. Eu sou o Dr. Ray. Você sabe que eu chego aniquilo. Em peito de homem não. Homem não tem peito, homem tem mamilo. Mas deixa eu te falar, meu mano, eu sou MC Johnny. Você só tem peito porque tu colocou silicone. Eu não coloquei silicone. Na verdade, essa foi minha fala. Ele quer falar do meu peito, quer tomar leitado na cara. Comprei a minha pinta aqui, mano. Se não é a gente, você não vai rimar. Tá suave, amigo? Pode ter certeza, hoje você toma pipoco. Pega você o Back Panther, pega a M e entra um no cu do outro. Quero mais e porra, mas tá fazendo rap nessa porra. Eu explodo sua cabeça, amigo. Igual hoje, mano, eu sou Domingo Morra. Você é pirajussada, mas nós é caldeirão. Pode ter certeza, mano, aqui na estrada. Por que que você pode enaltecer a sua e eu não posso a minha quebrada? Porque você tá dentro de casa e aí fica fácil, cê pega a visão. Eu gosto mesmo de arrancar três pontos lá fora, por isso que eu sou o magrão. Fogado mesmo, vira a jussara dentro da sua casa. Mota o pucê, não leva a mal. O parceiro perdeu, mas cê não arruma nada. Aê, parceiro, CHM é bom. O Black Panther também, queira falar de você. Pena que o seu assunto é rap, rap cê não tem. Então, aê, não leva a mal, vai voltar de boa. E a rima foi rasa, só a cova que é rasa. Aê, parceiro, eu vim te buscar em GR. Papu de tio Lala. Essa daqui é pro cê ver que o bagulho é de a milhão. Vou te mostrando que mesmo acabando a batalha, nós seguimos irmão. Só que, aê, eu te falei lá fora e o bagulho não foi zoação. A vaga aqui é pro som das ruas, não dá pra chegar na rua sendo só calçadão. Eu nem tô na sua maldade, mas o trabalho de MC é trabalhar a sinceridade. Por isso que agora eu sou uma adversidade. Cê passou com mentira, mas bapanha de verdade. Eu vou falar pra você que você tá concorrendo, mas tá pronto pra perder. Até porque você tá rimando contra o Prado. Eu sigo avançado e você segue atrasado. Até porque, parceiro, contra mim você perde. Até porque, tá vendo, eu criado no gueto. Seu argumento com o magrão é dizer que eu carreguei. Meu argumento com você, tensão de descaredo. Tá entendendo? Essa aqui é nossa diferença. Você mete o louco? Eu rimo o dobro que cê pensa. Aê, parceiro, você tá pronto pra treta. Sua mente é o computador, mas minha rima é uma marreta. Então, cê tá louco. É louco. Cê tá louco, galera. Segura o B.A. Ei, segura o B.A. Ei, segura o B.A. Ei, segura o B.A. Ei, 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 ei. 3, 2, 1, e-há. Tu tá vendo, cara, que eu sei que você é um cara que é muito bravo, mas sinceramente eu tô vendo que esse cara aqui deve tá até um pouco frustrado. Eu tô vendo um mano que eu bati no magrão e no Prado. Pelo que isso tá emocionado. Esse mano, cara, já tá é magoado. Qual foi? Tá triste, batido. Tô namorado. Então, cê tá em pouco. Sinceramente, mano, baixa a bola. Tu me fude, me enrola. Eu tô vendo, mano, que nessa bacana, sinceramente, tu tá na zona de gola. Esse cara, namorado do magrão, eu nunca aqui entendi. Tá se doendo, é a tua TR. Você é o talarimbo da Ili. Ai, o cara tá fugindo. Tu tá vendo, tá mudinho. Cara do mano, eu não quero esse peço. Essa cara é com o Rosico. Ai, que fofo. Olha só, mano. Olha a postura aqui do bordão. Você também tá me olhando pra lá? Quer ouvir o magrão pra ter inspiração? Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei. Ah, muito bom, é que cê se superou. É isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é eu hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. É, então cê vai me poder chorar. E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando. Faz tempo você tá se atrasando. O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando. Meu mundo tá capotando, nem tava. Agora caputou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano. Eu prefiro de outro, mano. Que eu choro o meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça a dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Eu não sei se você é o prata da casa, mas Eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prata E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, você vai ter que entender Meu parceiro que eu vou construir meu legado Não é 20 jogos dourados, mas É neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você não é capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo Quem já passou minha fome Quem sente, só sinto quando eu olho No olho do outro, pega o microfone Pra entender o tio, eu vou ter que explicar Que eu já vim do dentro Cláudio e guri no esquerdo regional Aqui é guri barreto Que bom, que bom, cê não viu Se mandar de irmão por viu A minha diferença pro negão Negão ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas você, o ego subiu E caiu o toque, é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os... não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Que é que eu não ganhei com os investimentos na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro, puxei carrocinha Por isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho? Tudo entendemos, a rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morais, não dá soma É isso pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral, faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pula na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você para Pode ser Agora eu falo que essa é gracinha Você vê a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O mesmo cheque de 20 mil pivô Reduzou pra enxugar a lágrima do janta Cê cai cegando minha cara Eu já entreguei, então se esquiva E o prado vem te batendo Tá vendo qual que é minha brisa Eu tô vendo sim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpe matar o ente dela Querer fazer a roleta comigo Porque eu tô jogando o jogo E eu tô na rua, não tenho medo do perigo Eu também não tenho medo Mas eu tenho que pedir uma proteção Já que eles atiram pelas costas E aqui não tem não Então eu preciso tá aí esperto Pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais mas não são foda Tô protegido mano, tô envolvido Se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto nunca que esse bagulho Vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles têm de ataque Eu tenho uma rima de resposta Se a coroa aqui cima eu vou te dar uma moral E vou mentir até que baixa Pode descer, fica tranquilo moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo Eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo mano, você tá ligado que é desse jeito Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no assalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu chego para a história E é você que tá três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção? Você acha que você é bom? Mande rima como o Apollo Mas não diga o mesmo Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Hoje mas o caralho era negro, tá branco? Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Fala do meu irmão, você tá ligado? Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Eu corto tuas asas É matalnel em cima desse palco Como se fosse minha lição de casa Eu não levo trabalho pra ela Mas eu vivo isso na minha favela Por isso mesmo eu sou um acidente Que é quase fatal mas te deixa sequela Cê consegue me entender? Ah, é que becos rindo de elas Eu falo que eu sou Nelson Mas quando eu abro minha boca Te boto essência de mantela Faço rap é minha poesia Sua acidente me deixou sequela Hip hop é minha fisioterapia Nada pelo meu irmão Faço rap tá ligado Que essa hipocrisia É minha fisioterapia Voltei a andar no terceiro dia Tá suave tipo ressuscitei Tá tranquilo, nunca me tornei rei Eu tô suave na prática Sou tipo a máquina Não ferrei, iniciei Porque eu sei que o início é o fim Porque eu sei que cê perde pra mim Realmente isso já virou um clássico, mano Só que tem início, meio e fim Início, meio e fim Mas, para agora que tá feio Fisioterapia eu apoio Mas agora, mano, eu te corto no meio Se você não entendeu, eu te falo Que eu não deixo o cérebro alheio Antes pilos na canela Do que pilos vazios na mesa Com seu nariz cheio Com meu nariz cheio Mano, eu vou no dig e din Tô sem devaneio Eu só gosto do verdinho Mas tá tranquilo Porque eu renovo minhas células Aqui eu sou crítico Eu não sou político Que tem carreira nas cédulas Isso eu concordo Por isso agora eu acordo E eu te falo que de alguns argumentos Que saíram daí eu discordo Não me importa se é político ou não Cê não entendeu por isso Mas isso é ideia Eu não quero saber da câmera municipal Olha pro lado Veja a câmera da aldeia O problema que você não soube sua direção E se perdeu em todo o seu dilema É que eu sou tipo um presunto sadia Porque aqui ela é víssima Realmente cê não pode ter erro Enfrentar fuso é a sua foi gravíssima Fuso é um time da minha quebrada Aqui é um MC que não manda nada Não tem problema Cê falou que é da sadia Cê é frango mesmo Só que é seara Aê quebrada Não me leva mal Porque você tá tirando A ideia é louca Nós tá tumultuando Dirija a palavra Que eu tô te ultrapassando Cê não tá ultrapassando Porque de noite faço R.A.P É que de um dia eu tô empanando Porque eu trabalho no K.F.C Então frango já é você Isso daí é o que você não acha É que na cozinha tô te empanando Mas tô te vendendo Quando vou pro caixa Então passa Cê vai ver Que no código de barra Vai falar pro cê Que não vale nada Porque a rima aqui Nunca foi clichê Sempre foi improvisada Meu parceiro Já você achando que é esse cara Pra mim agora Você mostra o quanto é afobado Você é emocionado Canto pra você serve a vácuo Por isso seu nariz tá empanado Canto pra mim é empanado E você só vem aqui de gracinha É que você é um cego Abre espaço Abre espaço Abre espaço Que de novo eu vou descer Abre espaço Abre espaço Aê caralho Abre espaço Vacilão Abre espaço Agora tu já pode descer Abre espaço 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 Tô feito por conjunto De artéria De veia Eu não vou passar Essa vergonha Alheia Toda semana Ele faz isso na aldeia Não vou gastar Meu ciático Pra olhar pra sua cara feia Você já tá olhando Pra minha cara feia Daí de cima Você não deseou Porque você não tem rima E porque você é um cadelho Não deseou Pra não passar vergonha Porque eu tenho quebrado Os dois joelhos Aê Isso aí não tem nada a ver Johnny Você é munido Só de rimar clichê Você faz isso de novo E de novo Parece político Quando ele pede Ele se apoia no povo Tá ligado? Esse é o Fri Se apoia no povo É o povo que faz em mim Você tá ligado Que eu falo de novo Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro povo Pro povo Eu também rimo Mas eu tô aqui em cima Porque o meu cartão Hoje é fazer rima Agora tá tudo explicado Se apoia no povo Por isso que ele chora pro jurado Chora pro jurado Rima daí de cima Tá ligado meu mano Que eu mando clima Você vai pegando a rima Te olhando daqui de baixo Tu tá bolsinha Clara Lima Tô aí quase na Clara Lima Represento os manos Preto e também as mina Sabe qual é o problema? Eu sou um eclipse de soldado O soldado é nossa reta Mas hoje eu vi tampar Eu tô tipo semideus Por isso que agora acabou minha malícia Te matando com a arma que eu forjei Enquanto os menores é forjado em polícia Faço rima lá fora Você perdeu nessa roda cultural Ele falou pros meus que viram semideus Então perde a cabeça pro mero mortal Vou te provar Que eu faço rima E eu tô no carimbo Não fui eleito Eu não virei crentos Mas hoje eu limpei a sujeira Tô limpo Mas não tem ele limpo Por isso que você é um arrombado Mas é humano Não existe um limpo Só um sujo Que fala do malavado E depois ele anda junto Se não entendeu Vá pra casa da desgrama Você então não é mais meu dos mares Depois de Brumadinha e Mariana Ele se tornou o deus da lama O deus da lama Pelo contrário é de cernimento Realmente mano Eu não vim fazer por fama Nela lama na minha área Tem até derramamento de sangue Derramamento de lama Derramamento de ego e de fama Mas quando eu tô fazendo a rima Para improvisar É pra salvar todos os pés de Mariana Esse é fora mesmo O deus da Mariana Mas você não entende Então acredite Os menores se pedem por Afrodite Eu espero no dia em que um Afrodite Você entende o que eu te falo? Por isso agora Eu falo que eu garimpo Se eu dar um dia Eu venho é um dono de empresa Que deu um raio Se acho que eu dou um do Olimpo É o dono do Olimpo Porque quando vê o raio Tá panguando Quando eu pego o Mike Eu sempre tô improvisando Você quer que o Afro reina Eu tô com o Mike Tá reinando Você não entendeu ainda? Amigo Você sabe que eu faço minha voz Você tá esperando o reino do Afro Eu sou o reinado Fazendo por nós Mas isso é da hora parceiro Só que agora fica a sua escolha Nós não tamo reinando com o Mike Passando ideia Rap ainda é uma bolha Eu quero muito mais do que isso Você não entende Nós veio do gueto Eu vou falar que o Afro Tá reinando no dia Que elegemos presidente Que é preto Realmente Mas você sabe que Você não zerou seu extrato Eu quero um preso presidente Mas olha lá Não tem um candidato Quero fazer rima todo dia Pro meus irmãos saírem da lama Então dá o Mike na minha mão Que eu na presidência Sou Barack Obama Eu sou o guerreiro que te cura com a ponta de lança Tá ligado meu mano que Johnny sei que te amassa Chega tranquilo e já te gasto aqui nessa praça Tá ligado meu mano agora sem caô Seu peito balança Foi balançar e minha cara esquivou O Bob me falou assim Alguém quer um cordão? Eu falei Eu quero um Também vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar que eu sou tabuloso Como é que você vai usar um cordão Se tu nem tem pescoço? Como eu uso o seu no meu pescoço? É simples Eu faço igualzinho Fiz com o Johnny Pio no bolso É muito fácil te amassar E agora o cordão da PDA Você achou que tinha que me vai ficar Falou que vai me enfriar no bolso Ai caralho esse moleque Como é que você vai me enfriar no bolso Se tá cheio de Big Mac? Não manda uma pala pra tudo Você sabe que você é um cabaço Eu até ia trair no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac no meu bolso Pode falar que eu já comia É McDonald's Se eu bater no todo E toda semana é a promoção do dia Ae Sinceramente você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a sua bunda Fora do quarteirão Olha esse língua Lembrando Big Mac Ficou com fome Começou a mastigar a própria língua Vem bater pelo bordão Acabam contigo Ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor Do Big Mac e comem as desvias Você mastigaria Se você fosse capaz Se você tentar mastigar sua língua Esquece que tem um dente mais Ae Engraçado Hoje termino enterrado Porque você é marrejado Então Mas eu não tô sabendo Como é que na batalha Sinceramente tu tem arrogância Pode chamar os gordinhas Pode chamar a ambulância Trava não importa Tu tá vendo Olha só que ironia Você veio com teu martelo Enquanto eu sou prego E elogia Pega um tesouro Esse daqui é um tesouro O meu martelo é de twerk O seu é do Jorge O Moro Então é festa Você tá vendo aí Arromado Fala que eu tô no creme Eu não quero saber errado Sinceramente olha só Essa daqui vai ser a postura amarga Você quer um descarrego Pra mim tom merda Que vai ser só descarga Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que criar? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que é 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 que é